Música Isso, a gente fica muito feliz de ter esse campeonato Eu quero parabenizar a organização Durubim por mais uma vez ser a casa dos municípios e do sul do estado Estão participando desse fim do evento Então, parabéns a todos que venham a essa melhor equipe Durubim, o político é privado, o que é que é mais privado Durubim, o estado, o sul, o estado Eu quero agradecer a um abraço, não posso desejar Te agradecer, leva a volta, que a deputada estadual Está aqui representando o governador do estado O governador Poderista Arbosa Está aqui também o deputado do Arbosa Deputado do Tio Arbosa, que desse ato também representa O vice-governador Os enforcados nos pediam e nós tivemos a grata satisfação de poder ajudar e de poder participar Voando a área para a realização da Copa do Craco Ficamos muito felizes porque hoje é um exemplo Enquanto junto a classe política, iniciativa privada e a população Sai uma maravilha que é um evento como esse Estamos aqui hoje apoiando e prestigiando a final da Copa do Craco Nós estivemos durante todo o campeonato aqui participando E hoje não poderia ser diferente Estamos aqui junto com novos jogadores apoiando o esporte na nossa cidade Então, gente, estou muito feliz pela grande realização A nossa prefeita Josi Nunes, todos vocês, os vereadores que estão todos aí Meu muito obrigado, fique com Deus e vamos aproveitar a festa que isso aqui vai até tarde É interessante que no dia 10 de dezembro iniciou essa grande competição aqui em Curubi E hoje estamos na final É interessante que vença o melhor E por isso, é salientar que esse é um dos maiores torneios da região norte do país E que seja o melhor vencedor Eu acompanho a Copa do Craco desde praticamente o início Nós entendemos que nós, no papel de deputados estaduais, temos que viabilizar recursos Melhorar a condição estrutural Fazer um que se torne ainda mais uma referência esportiva para todo o estado Eu sou parceiro por acreditar justamente na transformação que tem Boa tarde a todos, quero agradecer a Deus por eu estar aqui participando dessa grandiosa festa aqui na cidade de Curubi Por muitos e muitos anos, né, que acontece a Copa do Craco, né, aqui em Curubi E quero dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui hoje participando com meus amigos Eu acho que é uma honra estar participando mais uma vez na Copa do Craco Eu sempre acho que pra mim é o maior torneio amador de futebol do terra do Brasil E eu quero aqui parabenizar a equipe organizadora, o todo instituto da final, a vida de São Miguel, o Instituto Luiz Mas não só isso, mas sim, todos os participantes, todos os equipos participados Eu sei que não é fácil fazer futebol com o amador da nossa cidade A batata é necessidade Seu Senhor, Deus é igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em Deus seio, ó liberdade Desafio o nosso reino a própria morte Com a pátria amada e na razão que está O Brasil, o sul que tem cidadão e vive De amor e de esperança a terra desce Seu Senhor, Deus é igualdade Com certeza, o do Craco e a tradição Nós sempre temos aqui a nossa barraca O nosso projeto Atleta do Amanhã Podendo, ajudando na alimentação Hoje o negócio das final, fazendo um boi no rolê pra todo mundo Fazendo alimentação pra todos aqui presentes Então é isso que importa É o esporte, é postar o esporte pro Brasil Postar o esporte pras crianças Esse é o nosso trabalho Vamos lá agora, vamos lá Vamos entregar aí a premiação de 10 mil reais Quero convidar o Aelton Camargo Representando aí o João Zaldo Estival Segundo com a prefeita Josi Nunes Eduardo Forte, deputado Eduardo Forte Para receber a premiação De 10 mil reais Capitão João Zaldo Vou passar aqui a palavra para o Aelton Camargo Nós simplesmente estamos aqui com o Pedro Henrique Fico grande atleta, formador da nossa cidade Fico muito bem prestado, nosso filho É o seu patamar melhor pra ele E o Pedro Henrique, nós temos orgulho de você estar aqui Você em nome do seu pai Você é entregado junto com a prefeita Josi Nunes Secretário do Aporte, secretário do UPR Secretário, secretário também nosso E a Aelton, que tem que entregar essa Secretário Silvério Silvério, que tem que entregar junto nós Parabéns, que Deus te ilumine Que você consiga esse ensone Que você encontre sempre com a gente Que você acertar aqui do Pico Vai na vez a você Cadê o capitão? Joãozinho Abaixa, 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 fora Então tá aqui A prefeita Josi, a Aelton A Eduardo, o Sérgio, Silvério Pegar pra minha ação de 10 mil reais 1, 2, 3, tá aí